Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos, inesprimíveis, inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você